Olá, Macra Lover, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriana, hoje eu vim aqui para mostrar para vocês essas coisinhas mais fofas que são esses quadros com miniaturas de macramê. Eu ganhei esses quadrinhos, gente, e na mesma hora que eu ganhei, eu pensei, puxa vida, eu preciso fazer alguma coisa aqui e colocar macramê. Eu logo pensei nisso, de fazer miniaturas bem pequenininhas mesmo, e colocar preso aqui dentro. Então, era assim, com essas florzinhas. Aí, o que eu fiz? Eu tirei esse fundo e comecei a reformar, tá? Já que eu estou fazendo tudo novo aqui no meu ateliê, eu falei, bom, essa é a hora da gente fazer. Então, olha, eu fui ali no quintal, peguei um galinho, até da minha cerola, peguei um galinho dela e peguei barbante de oito fios, quer dizer, é bem fininho. Gente, fui colocando um por um, não é nada simples, quem não gosta de mexer com a miniatura, fica muito estressado nessa hora, mas, assim, vale muito a pena, porque fica realmente um docinho. Olha, eu fui colocando como a gente faz normalmente, ó, colocando um por um nesse galinho que está fazendo aqui o papel do cabo, tá? E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora, gente, eu peguei um fio bem maior pra fazer o quê? Falei, bom, a minha vontade era fazer no quadrado ali, mas ficaria muito complicado. Eu sou toda grande, gente. Minha mão é grande, eu tenho 1,74m. Não vou falar meu peso, essa parte a gente abafa, mas eu sou toda muito grande. Então, pra mexer com coisas pequenas assim, não é muito simples. Então, eu falei assim, eu não vou fazer no quadrado, nem o DNA aqui não. Eu vou só fazer uma trancinha pra parecer que é um ponto que tá trançado ali na frente. Então, eu fiz uma trança do lado esquerdo, fiz uma também do lado direito e encontrei no centro pra fechar. Com todo cuidado, porque o galho era muito fininho, eu podia quebrar ele a qualquer momento. E eu fui fazendo, ó, uma trancinha, simples mesmo, só pra parecer que tinha um nó ali trabalhado. Realmente, uma coisa tão pequenininha, não é possível a gente querer fazer pontos que a gente faz numa crame grande. Mas, mesmo assim, deu um efeito super legal. A trancinha deu um efeito de que tava realmente sendo trabalhado, tá? Eu passei o fio algumas vezes pra dar a impressão que é um nó escondido. Fechei com um nozinho simples, tá? E acertei aqui na frente. Já deu uma outra impressão. Cortei o excesso. E agora, pra complicar um pouquinho mais minha vida, o que que eu fiz? Falei, não, vamos fazer uma franjinha pra aumentar isso aí. Que a gente nunca faz um painel com uma camada só. Temos que fazer pelo menos umas duas. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um fio guprido e fui colocando mais fiozinhos, tá, gente? Mais fiozinhos, um por um, um do ladinho do outro, pra fazer uma franja. Eu prendi a franja também com um nozinho simples. Precisei várias vezes de ajuda de agulha pra poder passar, vou ser muito pequenininho. Um nozinho simples, ó, joguei pra trás pra esconder. Aí tem que acertar lá do outro lado agora também, deixar ele bem rentinho, pra que ele possa realmente parecer uma franja. Tchau. 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 meio amarelado, porque esse quadro não era novinho não, tá gente? Ele era já usado e eu ganhei ele. Então, ó, eu cortei um pedaço de papel envelope bem branquinho, que eu queria que fosse bem branquinho, passei uma cola exatamente pra poder botar esse fundo mais clarinho, e aí eu vou colar com cola quente esse mini painel aqui na frente. Aí agora é a hora certa de você olhar, ó, tudo que precisa cortar mais, tudo que tem que mexer mais, tá? Tchau, tchau. Fui acertando, ele tava um pouquinho mais alto, aí eu baixei um pouquinho, passei mais um pouco de cola, a cola quente quebra muito galho nessa hora, né gente? Então, ficou coladinho, ó, aí depois eu fui e encaixei, essa parte aqui é mais fácil, todo mundo sabe como faz, depois passei uma fita aqui atrás, deixei bem fechadinho. Nesse segundo eu pensei em fazer uma coisa mais simplesinha, assim, tipo um nozinho quadrado torcido, um pedacinho de... ai, é, não sei nem como se ficasse, um pedacinho de pano, mas que mostrasse o nó quadrado torcido. Então eu falei, eu vou colocar alguns fios aqui, vou ver se eu consigo fazer, mas é difícil, né? Mas até que deu certo, gente. Uma dica aqui é a seguinte, se você fizer com o fio bem comprido, você até consegue fazer o nó, tá vendo? Se você fizer com o fio muito curtinho, aí vai ser angustiante, mas se você fizer com o fio bem comprido, você faz o nó quadrado bem mais lá embaixo e depois vai chegando até lá em cima. Essa é uma dica boa, tá? Se você falar assim, ai, mas vai ser impossível fazer qualquer nó tão pequenininho assim. Se você fizer com o fio maior, você consegue, tá? Então eu fiz, ó, uma carreirinha com o nó quadrado normal, depois eu comecei na outra carreira a torcer. Então eu fiz algumas carreirinhas torcidas pra ficar bonitinho. Então eu fiz, ó, uma carreira a torcer. Nesse terceiro eu resolvi fazer um nó celta. Então assim, quem não sabe fazer o nó celta, eu vou deixar o tutorial aqui nos cards, pra que você possa ver lá com mais calma. Tchau. 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 Tchau.